Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resentível aqui, trazer um pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu vou trazer um pro canal mais um E hoje gente, tô aqui com uma galera gigante! Porque nós vamos fazer uma brincadeira super da hora Que eu curto muito e vocês também, que é o sabotados Então assim, o sabotados funciona como? A gente tem algum alimento, que no caso hoje vai ser bolo, tá? E aí a gente não pode comer o bolo errado Por quê? Funciona assim, a gente vai tirar um papelzinho E aí um desses papéis vai estar escrito sabotado O restante vai estar escrito normal E aí a produção vai saber quem é quem, obviamente E aí eles vão entregando os bolos Quando todo mundo já estiver com bolo, o sabotado vai estar com o bolo zoado Então assim, vai estar, por exemplo, o bolo eu acho que vai estar com sal Entendeu? Então vai ser algo realmente tenso demais E aí todo mundo vai comer, vai ser uma rodada de cara, todo mundo comendo E aí cara, todo mundo tem que ficar de olho Por quê? No final da rodada a gente vai ter que definir quem é o sabotador Entendeu? Quem tá com o bolo sabotado E aí descobriu, os inocentes ganham Se o sabotado fingir bem, tipo, falar ali, ó, meu, tá de boa Conseguir fazer a cabeça das pessoas O sabotador ganha, fechou? Então basicamente é isso, vocês vão entender melhor aí durante o vídeo Deixa muito joinha, se inscreve no canal Lembra aí dos horários de vídeo, meio-dia, duas, seis e oito Esses são os horários E agora bora começar essa brincadeira Então vamos começar aqui o sorteio Perdi, vi, vi, an Aê, Giovana, nunca Ainda não olha não Ai, minha irmosa Ai, cara, não Beleza Vai, cada um pode olhar o seu E lembrando, hein, os inocentes tem que jogar junto Não pode fingir É Ouvi o Nemuca, Moriçoca Você que me atrapalhou de uma vez Beleza, agora temos já, então, um sabotador Bom, o bolo é formigueiro Parece Ou é um bolo de cenoura formigueiro Cara, só sei que assim, tem recheio E o recheio que tá sabotado Então assim, reparem em quem sabotar não comer o recheio Tá? É isso Então vamos lá, vamos começar aí com você, Vivian Pode começar dando uma ordem Vitória Vitória Ele acertou na primeira hora Caralho, não tô cozinhando violino Nem enxergue ele Mas vai, então vamos lá, Vitória Ai, meu Deus Iiii, uma colheradinha Mais ou menos, né? Uma colheradinha bem mais ou menos Tati, time? Eu paguei dar um chiquitinho, gente Pelo amor de Deus Êêêêê, nice try, nice try Sei não, hein, pegar só o recheio agora Não tem que se falar, né? É Ok Bom, maravilha Agora, vamos pra você, Ian Pode ir O bom, gente É que vocês podem jogar junto Né? Vocês podem jogar junto com a gente Porque vocês podem também Ficar procurando quem é E aí, no final, vocês vão ver se vocês acertaram Então, vai lá O Ian lhe põe metade do bolo Bom, jogou pelo time É Se for É, a gente tá querendo montar muito Às vezes quer mostrar o serviço É, quer mostrar o serviço Isso aqui que eu tô Ok Olha, tá demorando ali, né? É porque é difícil Beleza, vamos lá Joãozão Ó, o João tá todo feliz Ó Muito bom Nem comeu direito? É, você nem comeu, como você sabe que tá bom? Não, é meu bolo preferido Mas eu gosto Olha que colherzinha Com churupa Não, você vai ver Não, tá Olha, esse fio metade Isso aqui tá ligeiro, mãe Tá estranho? Vamos lá Olha a Moscone Eu gosto Ó Vou pegar aqui, hein, galerinha Saboroso, né? Delícia, né? Bem gostoso Salgado, né? Não Ó Gosto de coxinha, né? Vamos lá Agora, minha vez Aqui Olha Deixa eu mostrar o serviço Deu uma lindadinha De novo Tá ruim, né? Muito bom Gostoso? Não, tá bom Ivo Tá bom É, tá bom Beleza Tá massa Tem bastante massa Nossa, mas não é pelo tanto assim, né? Então, na vez do outro não tem, né? Beleza Muito moriçocas Lá vem ele Tem esse bolinho Bolinho da vovó, né? Olha, bastante cheio Mais um cuti-cuti aqui Ih Ardeu, hein? Ardeu, ó Aqui Até pegar mais de um pouco Ah, não, eu tô na academia Ah, mas olha aí Isso daí ia jogar contra, né? É, bem Entendeu? Isso ia jogar contra Mas eu não tô na academia Não, você tá Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô falando Não, já tô Eu tô falando Ah, eu tô falando o fato Eu não tô inventando moda Você não tá Então come Come, degusto Eu vou ter que correr Cinco minutos a mais Antes dele Beleza Vamos lá, Giovana Pegar bastante checheio Ó Ai, ai, ai Tanto, hein? Vai dar só massa É, cuidar pra não engasgar com esse tanto de recheio que você pegou Ok Aqui Oh, vai cair Até caindo Até caindo, até caindo Tá estranho Tá estranho Não vai comer mais uma? Eu como Ah Ui Ó, ó Não, ó Não tá querendo Só o recheio, hein? Caralho Tá estranho Tá Vai lá Vívia Já deixei até meu pedaço cortar Ó o tanto de recheio O que é isso, gente? Não entendi agora, hein? Não, não é chorar, né? Foi bom ou foi ruim? Não explica Pera aí, faz o seguinte, ó Tá vendo? Explica o seu um Pega só e... Olha, olha Olha, olha pra vitória Porque é o ponto de refúgio dela Beleza Bom, ok Galera, então assim Foi a primeira rodada Agora a gente vai pra votação Então como a gente começou com você, Vitória Você começa votando Qual o seu voto? Quem que você... Olha, eu tenho dois suspeitos Eu tenho suspeito que é o Ian Porque ele bebeu igual a um dada Depois que ele tava aqui E tem a Giovana, né? E também tem a Vida Que ela fez um meio suspeito Mas tem entre a Giovana e Ian Eu vou nele Ian? Ian Beleza Você fica com o dedo assim Um voto E agora você já vota Eu acho que foi a Vivian Vivian Beleza Então um voto pra Vivian João e Vitor Eu voto pra Vivian também Eita Por quê? Porque, cara Ela fez uma cara Depois que eu tô entendendo É muito complicado Eu senti, Torbenas Dois votos pra Vivian A foto é o Ian Era o seu voto Eu tô em dúvida Entre a Giovana e a Vivian Que saco! E agora? Então beleza Pode ser a Vivian Vivian Três votos na Vivian Gente, o que é isso? Por enquanto temos três votos na Vivian E um no Ian Cara, eu tô analisando os fatos Eu tô pensando aqui Ela fez uma cara estranha A hora que comeu Você é essa votadora? Eu não sei Aí eu peguei Aí eu peguei Um voto nela É Cinco votos nela Nunca voto em você Eu tenho você Pode aumentar esse dedo aí E a Giovana também? E vocês votem quem? Eu voto na Giovana Na Giovana? Na Giovana Então levanta uma mão aí Bota o dedinho E agora galera Nós temos aqui Seis votos na Vivian Um no Ian E um na Giovana Agora Vou perguntar pra você E aí você responde pra câmera Tá? Vivian Você é ou não é a sabotadora? Não, gente É que o voto tá muito gostoso Ah Mano, não gira isso É sério? Eu não sei porquê Então por que ela falou Não sou Não sou eu Não é? Então calma aí Vamos agora pro partes Ian, é você ou o sabotador? Não sou eu Eu Agora vamos na outra pessoa Que tem voto Se for o Muca, eu vou bairir Tenho certeza que ele vai Não sei Pega o Muca, não sei o que Caraca Como assim? Bom, vamos lá Como sempre, o João Sabotador Levante a mão em 3, 2, 1 Nossa Que mentira Trazou a sapadora, gente Troquei a irmã Essa é boa e mentira Ué, tá gostoso No negócio Ela mente Que é no outro jogo Nossa, ela mente E aqui Ela é boa também Não dá pra ver nada Não, e ela ainda falou Do meu copo d'água Que eu tomei Caraca Fé, filho da mãe Bom, beleza Então, uma rodada E quem ganhou Foi o sabotador Beleza Vamos pra próxima rodada Segunda Vamos ver Vamos começar agora Com a outra ponta Vitória Visian Nossa Pera Na verdade Você começa com a mesma ponta É Não Vamos começar Olha aí Não, começou não Vamos começar aqui Pode tirar o papel Com ele Vamos começar aqui Ok, então Mesma ponta E vai lá Isso foi estranho Você já está Eu sou vidente Ah, eu vou ficar com o resto De novo Sabe ela é insensitiva Ela aprendeu comigo Ai Tô valendo Eu tô valendo Os sorrisos do lado De novo Eu tô até medo Nossa senhora Que silêncio Gente A gente já sai Orando pra cara Do povo Bom, beleza Então agora Temos um sabotador Agora Bora lá Vamos ver Quem que é Bora pra lá Então bora começar Se começou daquele lado Agora começa com você Vive Pedação Nossa Nossa Eu sou ruim demais Vai lá Maçudão, né? Cara Eu não consigo confiar mais nelas Dessa vez Ela nem falou Porque tem hora Que eu acho Que daí Quando tá normal Eu já começo a desconfiar Mas tudo bem Então Bora pra próxima Porque agora Vocês se perceberam, né? O bolo mudou Agora o bolo de chocolate É E vai para os sorrisos É mais sustância, né? Vamos lá Mais sustância Que isso aí? Todo isso Tá pegando o recheio Entendeu? Tá avocando Você vai cavucando Tremendo Eu tô tremendo Eu tô tremendo E a minha 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 Nem engoliu É Você tá tremendo Você tá tremendo Tô tendendo assim Você não comeu ainda Engoliu Cara, ela não vai Eu tô do dente É até o querido 2 Ali Perfeito Foi Ressopla Vamos lá Meu Deus Ele tem que soltar a mão Você tá tremendo Por quê? Queijado Queijão 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 É bom? Não vou mais responder mais nada A pergunta que eu vou falar sobre o indicado Nessa vez Minha vez Chegou pouco, né, Pedro? Mas isso faz muito Ai, ai, ai Não fala isso, hein? Não fala com o sistema Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego até o recheio Beleza Beleza Olha o nosso pai Eu também Eu tava vendo isso A gente já tá com a expressão de nojo Ah, você tá metaforando agora Então A expressão de nojo A expressão de nojo Presta atenção aqui Onde tá comendo Ok Vamos lá Cara, é muito difícil, velho A gente tá bom Tá louco O outro Ah, o outro Não Eu tô ali na outra rodada aqui O outro Não era o meu preferido Eu não gostava Cara Tá E ó E ó Eu quero recheio Olha aqui Eu quero recheio Babou tudo Bocai Beleza E agora Vamos para a última pessoa Que no caso É a Vitória Vamos lá Não confira Na última rodada Ela podia enganar bem Meu Deus Acho que eu peguei demais Aqui ó Um pedaço de sal aqui Tá salgada assim? Você é a salgada Cara, você vê como ela dá uma engabelada assim? É, velho Bom Se você não é, eu não sou Bom Ok Cara, a cada rodada que passa Tá mais complicado Eu acho que a gente tá começando a ficar bom Nessa parada Mas é isso Vamos começar então com o voto Vamos começar com você Eu vou votar na mesma pessoa Que eu votei na última rodada Que é a Giovana Giovana É que o dedinho vai Então Um voto pra Giovana Giovana, o seu voto Eu voto no Muca No Muca? Por quê? Muito suspeito Eu não quis nem falar Eu acho que é ele É, o Muca não quis abrir a boca dessa vez Mas tudo bem Um voto pro Muca Moriçoca Por enquanto você tá empatado com a gente Porque eu tô com Fica com um dedo assim Eu tô com 97 mil por cento de certeza De a Gi Porque Primeiro que eu tô olhando o recheio Do bolo dela Tá bem estranho Tá parecendo uma empapada E segundo que do nada Ela já começou a me incriminar Assim Eu nem te arrumei o bolo Eu falei Você Você Qual que é Qual que é Então beleza Dois votos pra Gi Cara, eu tô na dúvida de duas pessoas Tô na dúvida da Gi Tá quieta, né? É, tô na dúvida da Gi E novamente eu estou na dúvida da Vi É complicado Porque ela não joga no nosso time É, Vivian Eu só não vou votar Cara, se furar eu vou ficar muito pistola Eu vou votar a Giovanna Três votos pra Giovanna Beleza Ana Mosconi Olha a cara do Muca Ele tá Lígia, você precisa perceber Que ele não tá falando Esse jogo Esse jogo pra mim é joga e joga É sem brincadeirinha Então, vamos lá Qual que é o seu voto? Giovanna o Muca Faz assim É, vem no brigão Eu aqui, ó Um e-mail cara Giovanna, você é Giovanna? Eu não Sabe como é o nome? Quem que é a Giovanna? Príncipe Ele não falou Ele é a Giovanna Eu não falo pra Giovanna Quatro votos na Giovanna Cara, eu quero saber Por que que não é você, Vivian Por que que você faz cara de novo? Porque a minha cara é sinodinho Você tem nojo de bolo? Não Você tem nojo de gente? Eu acho que a minha cara Como é que não deve ser de nojo Porque eu não sei o que tá acontecendo aqui Todo mundo tá falando Você tem nojo de mim Você tem nojo da gente? Você não gosta do resenho, é isso? Tá nojo de mim Beleza Eu também tenho Se eu voto, com letra Eu vou Eu vou Eu vou Vivian Cara, de novo Vem Bom Muta do suspeito Beleza Então Vamos lá Tem um voto pra Vivian Quatro votos pra Giovanna Um voto pro Muka E agora Ian Tem que ser vota Olha, pela cara assim Ninguém se entregou muito Eu vou pelo que O que que falar Durante Na hora de votar Eu acho que foi o resenho Beleza Nossa, o que é suspeito Porque ele ficou muito Tipo, nossa A gente tá ficando bom nisso Tá difícil Você recebeu um voto Não fingir não Levanta um dedo É, cara Toma essa Bom E agora Vivian Igual Porra, meu Deus Cara, esse seu negócio Tá me atrapalhando Porque eu tô lendo Vivian Mas tá, Vitória Tem até você No tutorial Eu vou dar Na letra de fora Eu vou dar uma placa Assim Vai lá Eu tô com voto E agora Sua vez, Vitória Então Vamos usar meus argumentos Gente Assim, é o seguinte Quando eu fui Né A sabotadora Nossa, mas fala Sabotadora Eu usei a estratégia De incriminar duas pessoas E a única pessoa Que fez isso Até agora Foi o resenho Então Vamos aprender Ah, ok Ok Uma boa Um bom argumento É, realmente Eu tenho argumentos Né Que argumento A única coisa que eu achei estranho Foi que vocês dois Aí Não cortou a bola E até chutei que ele votou Falei, meu, que eu vou votar Não é de seguida Ok, bom Beleza Então Ficou assim Vivian Com um voto Luca com um voto Eu com dois votos E Giovana com quatro votos Então Giovana Você foi eleita como A sabotadora Você vai falar pra câmera agora Se foi ou não foi você Essa sabotadora Não, gente Não Eu tô falando, mano Eu parei que eu, gente Nossa Vamos lá agora Vivian Câmera na Vivian Foi você ou não foi você Essa sabotadora Não Mas eu descobri Que eu tenho cara de nojo comendo Cara, ela não joga no nosso time Você tem mesmo É a boca Muriçoca, seu sabotador Olha a câmera Vira pra câmera e fala Foi você ou não foi Não fui eu Esse é você 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 Foi vocês Algum dos outros Foi você Bom A câmera aqui Amor Eu sou ou não sou o sabotador É É Eu sou o sabotador Ai, gente Eu ganhei Mas a gente ganhou também A gente descobriu Mas tem que ser o time O time não acertou O time é burro Sabe o que é o mesmo técnico Meu pessoal tem que deixar a gente conversar antes Não, não vou deixar o que é o que é o que é Sabe onde eu desconfiei muito dele? Quando ele pegou o primeiro pedaço Aí você falou Olha, tá aqui Quem não sei Foi Se fosse Foi Que tão dano Que uma visita fosse muito Não fala isso Não fala muito É o Pedro Só que ele ficou rodando Tanto na nossa cabeça Que ficou jogando pra lá É, então Bom, então beleza Então duas vitórias aí O sabotador E agora Vamos para a última rodada Peguei o primeiro papel Ó, já pegou, né? É E para E para Eee 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 Namaskoni E olha É lá Um carro Calma lá Calma, calma Um carro Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ah, isso deve ter correto Aê Eu não tô conseguindo nem ver o papel Aê Eu já comecei a ser suspeita agora Mas para Minha amizade Eu já vi o meu E o paraquê se você tá rindo Porque é essa coisa Ó Ela é feliz A Giovana Ela é igual Dá a bola fora Beleza Foi Temos um sabotador entre nós Pode trazer os dois Cara, eu juro pra vocês Que dessa vez Eu vou analisar A casa Muito Muito Porque eu quero acertar dessa vez Se o time errar Eu lavo as minhas Mas isso foi o O outro da outra rodada Peraí, tá vindo, tá vindo Tá vindo, ó Tá vindo, tá vindo O que é que é que é que é isso? O que é isso? Qual por aí que o problema tá forando? Ah, fechou Então, vamos começar agora com Vitória Vitória Vitória, ajude-nos a descobrir Quem é esse mal trapilho O que a gente teve que fazer Suas graças Eu tava brincando com o bolo Comida não é brinquedo, não Come mais Como é isso? 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 Mas as lutas da mesma cara O gulano de estubar É que a gente é gêmea, né, Ana? A gente tem a mesma cara Desculpa, né Só tá um pouco certinho E... Olha lá Ela tá espiando na ojo Não Foi você a sabotadora? Uh-uh Tenho certeza que foi Não É? Você tava fazendo isso com a cabeça? Como é que é? Tô com raiva dessa vez Vai Ian Ô Ian, você já participou Com o homem do sabotador? Você não já sabe o que te espera, né? É mesmo, você deve estar com muito medo agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa, calma Eu te falo uma coisa É uma pressão na minha cabeça Inclusive, agora não é mais sal, é pimenta Ah, põe sal E catota de nariz também tem Você tava feliz, né? Pensa que no sabotador tem catota de nariz Ai, Pedro Que morro Olha, ele faz uma boquinha de pirarucu Aquele peixe Na luz Ei, você tava feliz Tá doido, né? Tá doido, né? Ele tá querendo provar demais Você gosta de sal, né? É Bom, o gofim da vovó, né? Ok Vamos lá, João Vitor Quero que você enfie tudo na boca Ah, você me respeite Metade, João Vitor Esse pedação tá bom? Esse tá bom, né? Ah, você leva o passo, parça Que bom a não vai ser Corrida, né? Mano, vem assim Vem assim Ah, né? Ei, já pegou, Pedro Me cortou Tem um não Tem um sal É barata Ai, que mal Ai Vai Vai Meu gofo preferido a uma lixa Essa parada de catota de nariz é séria, tá? Vou colocar uma nariz e não sei a hora que você for comer Pode ser Eu não sou saluzador, não tô com medo Você tá? É eu falei é que o sal beijo assim o sal ele suga toda a ocupar com catópolis ó é é como é isso o nosso corpo e quando você pode pegar o corpo e vai não vai oi 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 Cara, se vocês quiserem eu faço o seguinte, ó, eu abro aqui e eu pego aqui, ó. Tá querendo provar demais, Pedro? Falou do recheio aqui, tá bom. Ó. Ih, misturou a agonha aqui. Isso, gente. E a capota aí de nariz mesmo? Ó, só o recheio. Não, limpa esse garfinho aí. Limpa o garfinho que tá cheio, recheio. É um rainho. Hum, delícia. Vai, vem com a molestomia. Ó, colão, ó, colão, ó, colão. O chocolate é doce, né, minha mãe? Ah, não tinha tata. Não tô conseguindo dar três. Olaçando, velho. Tá mais gostoso dos três, né, Eduardo? Obrigado. Hum. Prefiro o pinto doce. Achei estranho isso. Achei estranho, ele não ia abrir o bolo. Esse comentário é a única rodada que você foi, eu, o sabotador. Eu não tinha que falar esse comentário. Não, não sou o sabotador, eu tô falando que tá tudo bem. Você não é o sabotador? Não sou. Tá bom, então agora, Giovanna, que eu tô muito contato com você. E você tem nojo de catona. Eu sei. Nossa. Pode ver se você... Não tô vendo. Eita. Tá salgado? Tá salgado? Tá salgado. Tá gosto do quê? É bom. Com o quê? De quê? De filhadeiro? Eu não vou comprar. Que não é filhadeiro, né? É sal. Olha onde tem filhadeiro. Vocês já me avisaram três vezes, eu não fui nenhuma das cedo. Olha, eu quero ver isso. Tá, a chance é a outra. Tá, a chance é a ver você. Vai lá. Agora vivem. Eu vou pegar o recheio pra provar pra vocês, se não sou eu, tá? Porque até... Nossa, a gente... Olha o pingo. Olha o pingo. Não é, não é, não é. Eu não pego mais? Eu vou nem olhar elas, não vou botar nela. Comei. Eu sou frio. É, parece um banho. Saiu com a toa dela. Meu Deus. Não, ele sai da falta dela. Mas eu olhamos pedinho, ele leva. Ó, vamos comer mais de rio cheio. Ok. 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 Tá complicado. Esse é mais legal. Agora vamos lá. Eu acho que cabe uma conversa dessa vez. Vai tomar uma ideia. É, provavelmente. Vai tomar uma ideia entre nós. Quem foram os únicos que acertaram até agora? Ninguém. Ele acertou. Vamos por exclusão. Quem vocês acham que não foi? O Resende. Não foi eu. Não foi ele sim. Não foi eu. Foi vocês. Cara, eu vou falar um negócio. Eu preciso falar um negócio pra vocês. Eu vi a Giovanna desde o início tensa. Ela tava tensa. Ela tava muito tensa. Não, mas eu posso explicar. Eu tenho vergonha em comer antes da câmera. Ah. Nas outras você não teve. Porque nessa você tava muito mais tensa que nas outras. E detalhe importante. A hora que ela foi colocar na boca ela tava, mano, muito tensa. Bom, enfim. Nisso é o que eu coloco. Você. O que você acha? Cara, eu fiquei um pouco desconfiado do Yama. Eu também. E eu fiquei um pouco desconfiado da Vitória. Eu não vou falar da Giovanna. Aquela duas vezes que eu confiei dela, ela tem essa mesma cara. De... Mas é só lá. Você errou tudo. Você vai errar de novo agora. E é ela dessa vez. Será? Não. Entende? Giovanna. Fale por que não é você. Por que eu vou botar uma delícia? Não fui eu. Eu juro. Como assim não fui eu? Porque eu resentei. Bom, aquele. Eu não falo mais nada. Então vamos começar a votação. Vamos começar a destorar. Eu acho que foi João. 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 Que voto que tem que ser? É que você ficou... É, foi muito doce. Mas você ficou quieto. Um voto, João. Levanta o dedo aí. Você. Um voto pra mim. Um voto pra mim. Muriçoca, seu voto. Taminha. E Ana. Nossa, tá muito difícil isso. Ok. Eu voto na Giovanna. Tamasconi. Ai, que ótimo. Oxi. Tá difícil mesmo. Porque assim, eu tô em dúvida do João. E tô em dúvida da Giovanna porque você falou isso. Que ela ficou nervosa porque eu não enxerguei ela comendo. Só que o João porque eu enxerguei. Aqui não cai. Não cai. Você. Não cai. Por que não? Porque não sou eu. Eu juro. Amei? João, amei? Amei? Amei o quê? Amei que não é você? Não. Não pode ficar nessas coisas. Mas assim... Não pode ficar. Não, não cai. Faz teu voto. Faz teu voto. Não sou eu. Tá. Faz teu voto. É o João Vitor. Um voto pro João Vitor. Dois votos. João Vitor, seu voto. Cai. Nossa, o trombeta. É... Eu chamo de trombeta, pô. Os caras. Olha. Pedro não é. Pedro não é. Pedro não é. Confia na Cava. Confia na Cava. Pode ser as gêmeas, né? Como sempre. Como sempre. Mas aqui a explicação da Giovanna não foi boa. Ah, e o seu voto foi em quem? Eu vi, você. Eu não vi ela comendo. Eu gostei comendo. Você tá estranha. Eu nasci assim. É verdade. Isso aqui é um peito. Então eu voto na Giovanna. Dois votos na Giovanna. Olha. Eu, no primeiro momento, achei que era a Giovanna. Só que o João... Não! 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 Ele ficou muito esquisito. Então eu vou gastar no João meu voto. Não! 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 Não, eu não tô com oito, mano! Três votos no João Vitor. Não! E agora você... Eu quero ganhar! Vivian. Vitória. Vitória. Gente, eu quero que venda no quarto. Vivian. Vivian. Todas elas? Parece que nós é quatro. Tá. Vivian. Olha, gente. Eu não confiei nem na minha irmã. Porque no outro vídeo lá, ela coisou. Eu nunca imaginei que foi ela. Mas assim, a Giovanna deu uma explicação horrível. Mas eu conheço a Giovanna, ela é sonso mesmo. Nossa! Nossa! Caraca! Acabou também, te ataquei. Acabou mesmo. Hum? Normal, Giovanna. O João, eu sei que o suspeito dele tem, era que ele provou. Só que o Ian, ele quis provar demais que ele ia comer. Mas eu tenho um ponto. Vai, Vitória. Dá logo que eu vou votar no Ian. Qual que é o seu ponto, João? Qual que é o seu ponto? O meu ponto seria ela votar na Giovanna pra estartar de novo a sua votação. Porque eu não sou. Também. Eu não sou. Mas eu voto todo mundo. Seu voto foi Ian. Pode fazer isso ou não? Trocar o voto? Trocar o voto? Voto duplo. Pode trocar seu voto. Não, eu não quero. Ah, então você não anda. A gente quer essa salvação do negócio. Mas por quê? Quem que você me indica, João? Eu indico ela. Eu indico você? Eu indico ela. Eu quero saber, João, eu vou na sua calma. Você tá desesperado. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo você aflito. Você quis mudar toda a regra do jogo. Recendi, vou permitir ou eu vou te ajudar? Em quem eu voto, João? Ótimo, cara. Não sou eu, não sou eu. Tá. É a Moscone? É a Moscone. Não pode ser que ela seja tão fria assim. Não sou eu. Não, é você. Não sou eu. Você tá bem vendo que tá querendo tirar dele, né? Eu continuo no jogo. E aí? E aí? Gira, vai, vai. Gira, vai, vai. Tá, olha. Gostar alguns votos. Dois, abertura. Três. Ô, o Ian, o Ian. O Ian, deixa eu fazer uma pergunta. É você, irmão? Não. Você quer ganhar essa partida? Eu quero. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que seguir seu coração. É o Ian. É, mas o que você acha que a gente já pode ser verdadeira? E por que você votou no João, então? Se você quer ganhar? Porque ficou esquisito depois que começou a votação. Eu tinha achado que era a Giovanna no começo. Aí ele ficou muito esquisito. E ele acusou duas pessoas de novo. É você, né? Eu voto no João. Ele não pode mexer a parte. Então você vai anular seu voto, sua múmia. Não, gente, é votado nele. Eu vou manter nele. Ele pode ajudar a Giovanna. Então a gente colocou que o João não era o seu votador. Você. O Vitor tá falando agora. Três votos, João Vitor. Uma múmia. Vamos lá. Foco aqui no João. João, você é o nosso votador. Ah, mano, na moral, parabéns pra você. Parabéns pra você. Você é, né? É. Não, não sou. Ah, não. Meus parabéns, viu? Um pedaço. Não sou eu. Tá, vamo lá. Vamo pros próximos votados. Ian, é você ou não é? Eu. Não sou o seu votador. Ah, ai, a Giovanna, gente. Não sou eu, amor. Por que fazer um voto assim? Giovanna, é você ou é o seu votador? Eu sou um voto. Não. Não. Não, você nem é assaltando a Gimes. Ah, é a Gimes. Ah, é a Gimes. Ah, é a Gimes. Não, você 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 é a Gimes. É o quê? Não sou eu. Eu juro, juro. É você. Tá causando... Nossa lá. Não sou eu. Nossa, não sou eu. Nossa, não sou eu. Quem me fez a Gimes. Agora... Pedei seu grupo. Cara, vou falar com você, Luca. É? Três, dois, um. Não pode nem contar uma no seu votador. Imagina-se. Ah lá, ah lá. Eu falei que eu ia receber esse salão do meu todo. Que ódio, né, cara? Não, mas vamo levar o que eu comi também, né? Só recheio. Ah, não. Vocês são péssimos, tá? Vocês são péssimos. Eu estou devastado. Não, mas tipo assim, quando dá pra ela ser nada só. Ai, que rola! Ó. Ah, que rola! Que rola! Que rola! Que rola! Peraí, a gente achou todos os lados. Que era a Giovana, velho. É, a Giovana? É. Essa é engraçada. Gente, eu peguei a estratégia de vocês. Quem estiver rindo demais é o sabotador. Ai, o que eu pensei? Eu gasto o sabotador. Gosto do sabotador. Eu fiz um bolo de palhado. Vamos tentar segurar a risada, né? Ai, eu segurei a risada, hein? Eu falei que nada é trabalho que ela é sonsa. Bom, galera. É isso. Erramos todos. Ai, eu acertei um. Sabe que o grupo aéreo não foi da nossa? Imaginou. A gente não ajudou. É porque tipo assim, a gente foi o grupo a sabotar. É porque assim, talvez não dê pra confiar. Ou que vocês... Não, não, não. Confiar. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Mas enfim, de qualquer maneira... Cara, eu só vou botar 2 reais e 3 rodadas. Meu Deus, a gente tá humilhando. Isso é humilhante. Eu ganho. Eu 1, você 1 e ele ganhou. Vai que eu tô falando isso tipo... Eu que sei que a gente tá falando isso. Tá, ganhou menos coisa que tava aqui. Por quê? E aí, gente. É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Gostou? Deixa o like. Não se esquece de deixar o joinha aí e se inscreve no canal. Pra você não perder nada. Bem-vindo pra vocês no adição do horário de vídeo. Beijo para você, valeu?